Olá pessoal, aqui quem fala é Arthur, o Arthur Schaeffer, aqui do blog Arthur Schaeffer e também da empresa Baviera TI. Então, para quem não me conhece, trabalho com consultoria em Service Desk, GLP e Produtividade, e às vezes eu compartilho algumas coisas aqui com vocês que podem ajudar um pouquinho vocês. Hoje eu vou falar então um pouquinho sobre a nova versão do GLPI, a 9.1.3, que foi lançada essa semana pela Techlib. Ela não tem grandes mudanças, apenas algumas correções de bugs e algumas melhorias, então, para quem quiser ver, aqui tem alguma pequena lista de mudanças e se clicar aqui no Change Log, a gente consegue ver todas as alterações que tiveram nessa 9.1.3, mas basicamente são correções de bugs. Vocês podem ver aqui, bug, 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 bug. Então, basicamente é melhorias. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente atualiza o GLPI, né? Então, a gente tem aqui um pequeno scriptzinho, né? Então, ter acesso a uma conta de Super Admin que não seja autenticado no AD. Aqui na minha versão de demonstração, eu tenho um usuário que não é autenticado no AD. Na verdade, essa minha nem é autenticado no AD. Então, eu vou acessar aqui, eu tenho a senha de administrador, até uma recomendação que eu deixo para vocês, de ter um usuário que não é autenticado com o AD, caso vocês usem o AD. Porque se vocês perderam acesso ao AD ou ao LDAP, provavelmente vocês não vão mais conseguir acessar o sistema. Se for alterada a senha do usuário que faz a consulta no AD ou coisa assim, vocês perdem acesso. Então, é importante que vocês tenham essa senha e não utilizem esse usuário. Deixem esse usuário só para a administração mesmo. Aí, caso vocês precisem, vocês usam esse usuário. Então, vamos fazer aqui a atualização do sistema. Primeiro, tenho acesso com o usuário. Segundo, realizar um backup do banco de dados via Dump, GLPI ou Cliente MySQL. Então, vamos lá. Pelo GLPI, eu vou vir aqui em Administração, Manutenção. Vou clicar aqui em Despejo SQL. Às vezes dá problema, dependendo do tamanho do banco de dados, tá gente? Então, por isso eu coloco aqui, ou Cliente MySQL. Porque aqui, às vezes, pode ficar dias fazendo esse backup aqui, tá? Mas, caso funcione, beleza. Esse arquivo aqui, ó, ele vai ser salvo lá na pasta GLPI, dentro do GLPI, né? A pasta Files Underline Dumps. Nessa mesma pasta Files aqui, tem também os documentos que são anexados e tudo mais. Então, essa pasta aqui, a gente vai ter que fazer backup depois. Mas, ó, aqui a gente tem, então, o backup. Ah, eu quero salvar esse backup também na minha máquina. Clica aqui em Download e seja feliz. Vai salvar na máquina. Mas, ok. Fiz o backup. Agora eu vou fazer o backup pelo PHP MyAdmin, tá? Eu vou vir aqui no banco de dados. Vou vir aqui no banco de dados. SQL. Go. Fez o backup aqui também. Ok. Agora então vamos baixar o GLPI E vamos fazer o procedimento Vou fazer o log off aqui Feito o backup Realizar um backup da pasta do GLPI dentro do servidor web Então vamos lá Servidor web CD O nome da pasta aqui no meu sistema é demo, tá? Então vamos lá Ou Fazer o backup CP Sudo CP Demo Aqui é demo, mas se na estrutura de vocês for GLPI, então usem GLPI, né? Sudo CP Menos RF Demo Para demo Old Ou 912 Para ser a versão Depende de como é que vocês querem fazer Perfeito Perfeito O que que vocês podem fazer? Pode ou renomear a pasta GLPI para GLPI Old Ou jogar em cima da mesma pasta, tá? Eu vou seguir esse procedimento aqui Renomear a pasta GLPI para GLPI Old Ou no caso aqui vai ser demo, né? Que é a minha pasta, né? Que é a minha pasta, né? Ela é demo Mas vou deixar aqui o checklist como com esse nome padrão, né? Então vamos lá MV GLPI MVDemo Para demo Demo Old Perceba que agora não tenho mais a pasta demo aqui dentro, tá pessoal? Então eu não tenho mais acesso ao GLPI porque justamente Eu Deixou de existir a pasta Então O que que eu vou fazer agora? Vou baixar A versão nova do GLPI Eu tenho aqui No site do GLPI Vou copiar o link Fazer o download Vou extrair a pasta Vou extrair a pasta Ok MLP Vamos renomear No meu caso eu vou renomear a pasta Porque A pasta GLPI é a minha produção E a pasta demo Que é a De demonstração Ok Vou copiar a pasta demo Pro web CP demo Tá Menos Rf Tá Aqui a pasta demo Aí o que que a gente vai fazer? Vamos pro checklist novamente Renomeei Descompactei Permissão pra pasta de LPI Essa permissão aqui que eu vou dar Lembrem-se Eu estou fazendo no demo Mas vocês tem que fazer conforme o nome da pasta de vocês Então Sudoc Ch Ch Chau Menos RF www data Ponto E aqui o meu usuário do Apache é o www data E o grupo é o www data Então os donos Dessa Dessa pasta do GLPI esse demo, vão ser o www.data e o grupo www.data e agora eu vou dar a permissão correta para a pasta que é a 775, ou seja, os donos têm acesso completo e restrito e todos os outros usuários apenas de visualização e execução, para poder utilizar o sistema ok, vamos para o checklist novamente executar o GLP via web, na instalação escolher a opção atualizar então, demo.baviarati uau, agora eu perdi tudo não, não perdeu aqui é o pulo do gato atualizar, ao invés de instalar ok, tudo certo, as permissões estão certas, está tudo ok vamos continuar e aqui usuário coloquei o usuário e senha do banco de dados que já existe e aqui está o banco de dados demo cliquei no demo continuar cuidado, você irá atualizar o banco de dados GLP continuar metbalo feito usar o GLPI GLPI atualizado tudo certinho aqui estão os meus chamados mas, para que vocês tenham acesso também às imagens que vocês alteraram no sistema ou aos arquivos de anexos, de chamados, vocês precisam fazer o restore do backup mas apenas do backup dos arquivos e não do backup do banco de dados o backup do banco de dados só serve para caso dê alguma coisa errada então, eu venho aqui cddemo code que é a pasta antiga e eu vou fazer o que? copiar cp-rf sudo, né cp-rf pix que é a pasta de imagens caso vocês tenham alguma alteração para www.html demo e também a pasta files que dentro dela tem o dump do banco tem os anexos tem todas essas coisinhas que a gente faz no sistema são as duas pastas que crescem na verdade é essa pasta files que cresce então, copio para cá também beleza querem ver? aqui em administração, manutenção tá o banco de dados que eu copiei agora para cá então para terminar a gente só precisa dar de novo as permissões de pasta então, sudo shown rf menos rf para demo tem que ser na pasta correta, né gente então sudo shown para pasta demo e chmod para pasta demo agora agora está tudo certo novamente já lpi rodando só um porém tá gente como eu fiz a nova instalação os plugins vão sumir ó limpar para que eles também sejam restaurados ou a gente tem que atualizar todos eles né então a gente só vai jogar os arquivos como se fossem instalados zero vai habilitar aqui a atualização ou a gente tem que só copiar os plugins do backup para cá então ó cp cp barra var www html demo old plugins para cá ponto né para ser para essa pasta aqui para a pasta onde eu estou faltou faltou o sudo de novo o chmod e o chão chão e chmod chmod ch chmod e aí eu atualizo a página e agora a gente tem que limpar aqui para aparecer para ele fazer um ver os erros e tudo mais a gente instala novamente ó nesse caso aqui por exemplo ó o o plugin não é não é não é compatível então é importante que antes de fazer a atualização tu verifique se esse plugin ele é muito importante para ti tu tem que verificar se ele é compatível ou se tem alguma forma de fazer com que ele seja compatível no caso ele seja compatível é só instalar de novo habilitar e toca o baile em caso de atualização é só jogar em cima lá ele vai vai identificar que que é uma atualização vai aparecer um botão de atualizar habilitar e segue a vida espero que tenha ajudado vocês e até a próxima tchau